Dilma Rousseff chegou ao Congresso Nacional às 4 da tarde e teve dificuldades para chegar à mesa pela quantidade de parlamentares que lotava o plenário da Câmara. A presidenta fez a leitura da mensagem do executivo ao Congresso Nacional. Entre os principais desafios apontados por Dilma está o fim da pobreza extrema, compromisso assumido pelo seu governo. O Brasil não pode aceitar mais que milhares de pessoas continuem vivendo na miséria, que não tenham alimentação suficiente. Esta não é uma missão que se restringe a nosso governo. É uma missão de todos os brasileiros. A presidenta também informou que irá apresentar ao Legislativo uma proposta de longo prazo para reajustes do salário mínimo. A ideia é garantir aumentos reais a cada ano. A manutenção de regras estáveis que permitam ao salário mínimo recuperar o seu poder de compra é um pacto deste governo com os trabalhadores. A criação de um sistema de alerta e prevenção de desastres naturais para evitar tragédias como a que afetou o Rio de Janeiro no mês passado, deixando mais de 850 mortos, também foi destaque na mensagem do executivo. A necessidade da reforma política também foi outro motivo de aplausos durante a leitura da mensagem. Melhorias na saúde e educação também deram a tônica do discurso que durou cerca de meia hora. Uma das propostas é a extensão do ProUni, o programa Universidade para Todos para o Ensino Técnico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.